Olá, meus parceiros e minhas parceiras. Estávamos sumidos, né? Aqui em Juiz de Fora chovendo bastante. Então teve que ficar em casa mesmo, tranquilo, né? Eu passei o dia até agora pagiando aí meu consagradinho. Sou padrinho de consagração aí do Heitor. Então eu tava lá brincando com ele. Muito bom brincar com criança, né? Chique. E vamos aí aos poupites do dia 26 de dezembro de 2020, né? Amanhã que é dia do carneiro, é dia do leão e também o dia do macaco. O danadinho do terno, o peru, o galepor, não vem, né? Mas eu ainda vou continuar insistindo nele até janeiro, porque ele é danado pra vir fora de época. Na hora que não é a hora dele, ele vem. É isso? Na esquerda da tela aí você vai ficar aí com o telefone aí do meu grande amigo Alê, né? Aí da Bunca Pirâmide. Beleza? Então vamos lá. As viradinhas de amanhã, né? As viradinhas não, as prováveis aí. Vamos ver se a gente dá sorte, né? As dezenas dominantes amanhã, 26,62, 22,66. Os bichos do dia, carneiro, leão, macaco, tigre e cabra. Tá aí, algumas milhares boas pra julgar a invertida. Olha aí a chuvinha, ó. Tá direto. E tá aí algumas centenas boas pra amanhã. Tomara que todos tenham passado o Natal tranquilo, né? Na paz. Muito bom. Tá aí, ó. Alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E alguns grupos bons aí pra amanhã, ó. Carneiro, leão, macaco, tigre e o pavão. E vamos aí à cruzetinha de amanhã, né? Amanhã é dia 26, coloquei um pavão aí com a 573. Um coelho aqui com a 840. Porcão bonito aqui com um 269, ó. Então, umas milhares pra julgar a invertida, ó. 3690, 7264, 5128 e 1269. Então, vamos lá, ó. 390 do urso, 093 do viado. 360 do jacaré, 063 do leão. 760 do jacaré, 067 do macaco, 364 do leão, 463 do leão. 764 do leão, 467 do macaco, 724 da cabra, né? 427 do carneiro. 728 do carneiro, 827 do carneiro. 524 aí da cabra, 425 do carneiro. 528 do carneiro, 825 do carneiro. 518 aí do cachorrão, 815 da borboleta. 573 do pavão, 375 do pavão. 840 aí do coelho, 048 do elefante. Então, amanhã, dia do leão, ó, 763, ó, 164, 962 e 761. Do macaco, 967, 365, 468 e do carneiro, ó, 1, 2, 7, 126, 927. 1, 2, 8. Beleza? Então, tá aí os palpites, então, aí, para o dia 26. Amanhã vai ter federal normal, né? Tomara que eles consertam na semana que vem, aí, que a federal corra no dia da virada de fim de ano, né? Eu jogo, fecho a normal mesmo, duas e meia da tarde, e a federal corre 16 horas. Isso tem uns 10 anos que tá sendo assim. Então, eles vacilaram aí no Natal, aí, tomara que agora, essa semana, eles consertam. Beleza? Um ótimo aí restinho de Natal pra galera aí, né? Forte abraço a todos aí, e vamos que vamos a partir de amanhã. Boa sorte! Boa sorte!